Olha o supla! Olha o supla no nosso... E aí, rapaziada, beleza? Papito, onde você está, Papito? Bom, boa noite a todos aí no Brasil. Eu tô aqui em Santa Mônica agora, né? Onde vai ser realizado, né? Tô em Los Angeles, onde vai ser o jogo. E tô aqui com os fãs do Rams, né? Esse é o Zach. Oi, Zach. Vamos lá, Brasil Rams! That's Peter. Yeah. E aí, eu vou assistir o jogo aqui. Ontem eu tava no Super Bowl, no show do Super Bowl, que tava Mila Cyrus e o Green Day. Que demais! E toda a galera já toda animada pro jogo, né? Esse aqui é... E ontem, por sinal, também eu passei no Experience NFL. Eu não comprei a minha camisa, porque eu não sou um Rams fan, né? Mas o Zach, ele comprou aqui, ó. A camisa aqui, ó. Show your shirt. Show Rams, baby! Aaron Donald, Aaron Stafford, everybody! E that is the one, the real one, right? Super Bowl one. Super Bowl one, yeah. É o Mion com o Adam Sandler, o cara. É a mistura. Papito, qual seria o seu show do intervalo dos sonhos? Não pode falar você mesmo. Um cantor, cantora, banda, se você pudesse, seria o dos sonhos do seu halftime show do Super Bowl? Ah, sei lá, meu. Eu ia falar eu mesmo. Mas olha, quem que vai tocar? Você já sabe quem vai tocar? Não é o Snoop Dogg? Quem mais? Eminem? Não sou? Ah, Kendrick Lamar. Dr. Dre. Amor. Ah, então já tá muito bem representado, né? Não precisa de mais ninguém. Já tá muito bem representado aí, né? Então é isso aí. Mas eu queria dizer pra vocês uma coisa interessante, que é... Is this the first time or second time the Rams are playing here? It's the first time the Rams are playing in their home stadium in the Super Bowl, but the second time they've been in the Super Bowl in the last four years. Oh, okay. Well, so it's the first time they're playing here in California, right? Yep. É a primeira vez que eles tão jogando aqui, na própria cidade deles, um Super Bowl. Porque antes, eles começaram aqui, depois foram pra St. Louis. Do you know for how long they stayed in St. Louis? About 20 years. Eles ficaram 20 anos em St. Louis. And they want something over there in the Super Bowl? Ah, e eles ganharam um Super Bowl. Mas não conta. Mas tem que ser em Los Angeles mesmo, né? Pra disputar o Super Bowl mesmo. É uma curiosidade, só falando. Ó, vamos... Tem uma história curiosa do Mancha com o Supla. Mancha, conta pra gente aqui o... Do Mancha? É, do nosso comentarista. Que história? Vai, conta, Mancha. Bom, ô Supla, grande prazer estar com você aqui. E é o seguinte, eu sou comentarista de futebol americano aqui, dos canais ESPN, desde 2012, né? Sim. Mas uma coisa que talvez você não se lembre, Supa, eu tenho uma banda de rock que se chama Banda Tubaína. Essa banda tem quase 30 anos. E 20 anos atrás, em 2002... É. É, em 2002, 20 anos atrás, eu abri o seu show lá no Morrison Bar, em São Paulo, cara. A minha banda Tubaína teve a honra de abrir o seu show no Morrison Bar, e a ESPN tá mostrando agora, aqui na tela, nesse momento, as fotos desse show, eu tô abraçado com você e tudo. Faz 20 anos isso aí, 20 anos atrás e 30 quilos atrás, e você tá aqui igualzinho, você não envelheceu nada, você tá perfeito. E você é um ídolo pra mim, cara, eu te amo, velho, você é muito bom. Bom, eu te amo também, obrigado. Legal, eu não sabia dessa história, muito legal mesmo. Mas é isso aí, cara. 20 anos atrás. Não, muito legal essa história. E você tá torcendo pra quem hoje aí no futebol americano? Cincinnati ou Rams? Pra quem você vai? Eu, perdão ao seu amigo, mas eu tô torcendo pro Cincinnati Bengals, porque o Cincinnati Bengals foi fundado pelo Paul Brown, que foi o maior técnico da história do futebol americano, antes do Bill Belichick. E eu acho que a família Brown, que é a dona do Cincinnati Bengals, merece ganhar um futebol, já que eles nunca ganharam, e o patriarca deles, o Paul Brown, é um cara importantíssimo na história do futebol americano. Ok. Alright. Bom, eu vou falar pra eles caras aqui, ó. Ele vai para o Cincinnati. Ô, pessoal, muito boa reserva. Por isso que você tá no frio aí, Paulo. Muito bom, muito bom. É um contraste do calor. Olha a Santa Lônica, a praia tá logo aqui, ó. Que demais, que inveja. Olha a Santa Lônica aqui, ó. Que demais, caramba. É isso aí, galera. Supla, muito obrigada por ter participado conosco aqui nesse aquecimento pro Super Bowl. Um abração pra você. Mancha, obrigada também. Meu ponto foi embora de novo. Mancha, um abraço pra vocês e bom jogo pra gente. Ok. Tá bom, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bom jogo pra vocês. Tchau, tchau. Come on, kids. All right. All right.